Música A iniciativa é muito boa, a gente pretende estar, como eu disse, a gente pretende estar aumentando o nosso movimento em torno de 20% as vendas em relação ao ano passado. Agora em dezembro muita gente tem vindo comprar aqui material, que eles retiram aquela carta no correio e muitas crianças têm mandado a carta para o Papai Noel pedindo material escolar. Então tem bastantes clientes aqui que têm comprado em dezembro agora com a cartinha do correio. Música Música